Não sonham mais em ser cantores, não sonham mais em trabalhar na obra de Deus. Os nossos jovens deixaram de sonhar. Por quê? E eu perguntei a Deus, Deus me der. Quando eu comecei a um mistério, quando eu comecei a pregar, eu comecei a pregar, a palavra de Deus, e a vez que eu preguei, um obreiro que eu admitava, um obreiro que me espelhava ali, porque eu me mostro um parágrafo, ele falava muito. Ele falava uma língua estranha, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento, eu acho que a cabeça é um carinho ruim. Eu falei, eu quero falar aquela língua assim, que eu me admitava, e o destino e o povo a pregar, da mulher, eu era tão bom pra pregar, que eu preguei esses minutos, e eu falei, sim, basta eu até entregar a oportunidade, foi tudo errado, e eu preguei três indicações, para não ficar assim, se contava agora, eu não sei, não teria nada que eu falar. Mas depois eu pensei que aquele meu dedo, e eu ajudei naquele meu dedo, que eu ia estudar, saiu falando, porque ele me dera uma oportunidade, porque que abriu uma porta com a mulher, porque que abriu uma porta com a mulher, porque que abriu uma porta com a mulher, e eu sei o meu dedo, eu não tinha que ter a oportunidade, tinha que ter a oportunidade, para que eu saia. Sabe o que, quando o João fica aí, muitos jovens se faz, de novo, eu conheço de hoje, eu fui a ver os jovens três anos, eu sei que ele é jovem, nós trabalhamos com os jovens, e eu dava oportunidade para os jovens trabalharem, com a alegria, eu dava oportunidade para os jovens trabalharem, e eles começaram a crescer, e nossa sociedade cresceu, e uma semana passada, vêm uns onze jovens, uma semana, vêm uns onze jovens, alguns dos jovens estão vivos para a glória de Deus, outros caíram, mas eu creio em nome de Jesus, que eles vão voltar para os pés de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Mas o que faz eles caíram? A igreja. São os jovens que nos critiquem os jovens, sabe por que muitos jovens, e o nosso grego permanece? Sabe por que muitos jovens têm vontade de ver? Por causa das pessoas que julgam, porque as pessoas se esquecem, que julgam como jovens, as pessoas se critiquem, as pessoas falam, as pessoas criticam os jovens, e não dão força para os jovens, e nós não teremos que lidar, por causa dessa carunha, até que ele foi ao guardado desse direito, mas ele não estava firmado, ele não estava firmado, o Senhor Jesus Cristo Cristo. Se você tem que trabalhar, se as pessoas não deixem competir, eu quero dizer, você tem que vir, olha para o autor, e consumado na nossa fé, e o bom Jesus, que estava proposto, com a boa onda, e se a pessoa, que não aceitou o seu tempo, que Deus vai, pelo poderoso dele, e deixou seus crentes na maré, e o leão, não é tempo de mudar, a raiz de Jesus serve, o Instagram está bom, de praticar, e o leão, se fortalece, se capacitar, e você sempre jovem, vir, ser prometido em Jesus. Aleluia. Às vezes, com o qual, com isso em ti, uma palavra, para essa alegria, eu encontrei o pastor Seval, e eu nunca tinha conversado com ele, eu falei, isso não para agora, eu posso falar, mas para agora, de Deus, vê lá no Itaú, ele me atasou, eu nunca tinha conversado com ele, eu nunca tinha chegado, eu nunca tinha que ver, tipo, conversar com ele, porque a gente tinha que ter essa viagem, passar por isso dele, esses homens eram, dizem, conhecem o Senhor na terra, e a gente fica meio curto, e eles são bastante compreendidos, e a gente ficava, e eu pensei, o Senhor deve ser sério, demais, a gente vai ter uma alegria, 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 e a gente vai ter uma alegria, e eu cheguei a alegria, e eu cheguei a alegria, e eu fiquei alegria, e eu fiquei alegria, esse rapaz, é realmente diferente, que ele olhou como os outros homens, irmãos, uma palavra, uma palavra, uma palavra, desanima, desanima, quando eu comecei a louvar o Senhor, e pregar a palavra, um ao peixe, eu falei, não, não desiste, você pode parar de pregar, você não tem dom, para de louvar, você não tem dom para louvar, eu fiquei triste, eu me agostei, eu creio que você, quando você tem igreja, mas o meu ovelho de jovem, vai atrás, ele fez como aquele, aquele bom pastor, que quando eu vi, o meu ovelho é ferida, vai atrás da terra, está perdida, isso é uma alegria, quando eu vi sozinha, eu encarregue ela nos homens, coloquei ela no último outro lado, e ela novamente alimentada, e se portava a espada de Deus, sabe por que as pessoas, não conhecem a tua vida como Deus, só Deus conhece você, e só Deus conhece o teu índice, as pessoas vão em uma parede, e elas não conseguem viver dentro de você, não conseguem o seu índice, as pessoas não viam o que eu passava, meus pais eram idólogos, quando você exige Jesus, você vai perguntar, meu filho, você é crente, sou, a partir de quando você não vai mais viver, eu ia ver, ah não, não, e outra coisa, pode me colocar um lugar, você não vai perder, você não vai dormir, eu peguei aqui, eu vou achar, só que firme, para a glória de Deus, eu vou ter mais uma coisa, já venha eu da família, para Jesus Cristo, eu vou estar na frente, para a glória de Deus, tem outra coisa, se você inventa a oposição, na sua casa, se é só para a palestela, então você vai ver, na sua panela, tem pessoas que olham, não é só a oposição, quem vai te vencer, mas é você, quem vai vencer a oposição, para a glória de Deus, não é a oposição, que vai nos vencer, somos nós, que vamos vencer a oposição, mas por que, que os nossos, a tua vida, vai, irmão, você sabe, se eu for falta, tira um braço a mim, lembre, irmão, em vez de você, criticar o mal, falar que ele está pegando, falar que ele sabe, o cara errar, vai lá, na sua volta, só o irmão, Deus tem uma oportunidade, da tua vida, Deus quer fazer algo, para a tua vida, Deus quer ajudar, Deus quer te levantar, em vez de criticar, ele tem um trabalho, em vez de bater, ele tem uma palavra de força, porque ele vai vir, com a presença de Deus, e vai ser gil, o Espírito Santo de Deus, vai receber de novo, vai ser fortalecido, para a glória de Deus, e para a luz de Deus, olha, entenda, estou pegando algo, que eu contendo, eu fui pregado no Congresso, presta bastante atenção, as pessoas olham a aparecer, e perguntaram, cadê o nosso pregador? Bastou, para me ficar descendo esses, aí eu desvotei, todo pergoso, está na luz do banco, ah, você é o nosso pregador? sim, aí, bom, depois, chegou um pouco, coisa para você estar lá, aí, o filho de Jesus, só faz tanta coisa, tem gente, que é que o Congresso está lá, que foi ele, só eu, para tirar o meu Senhor, na época de tirar o meu Senhor, eu fico, eu, meu Deus, me ajude Jesus, aí os pássaros, começaram a olhar para mim, coitado desse irmão, aí eu continuo, o pastor estava ligado, falou assim, mas meu irmão, o pastor está confundado na palavra, aí eu ministrei a palavra, depois de ministrar a palavra, a palavra de Deus, Deus o pergou, batizou pessoas com o Espírito Santo, e a palavra de Deus, que ele aceitava Jesus, e aí, o pastor, por inveja, porque, vamos lá, é, primeiro convíviozinho, que ele fez a inveja, chegou ele e falou assim, não, posso não fosse, não pode, esse ágil, não vai dar uma moça de Deus, não, mas não, olha só, o pastor está conversando comigo, e é todo entusiasmado, aquela lembra, e os jovens, que querem crescer na obra de Deus, aí, por isso, sempre, todos e as mãos, sempre ativados, para a glória de Deus, e o pastor estava atirando, o ministro, sabe que eu convidava, eu vou pegar a alegria, eu vou assim, pensa, pensar, ele me dar uma palavra de Deus, exatamente, isso para mim, não, posso não, vocês não podem, porque o ministro, o ministro, a gente quer, a gente quer copiar, a gente quer falar mais, ou você, a gente quer falar mais do rio, né, eu, eu, naquela época, eu, 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 pra falar mais do rio, pra falar mais do rio, pra ele ficar com a nossa cedula, eles sempregaram, com dor de raio, e aí, eu, ele falo, o pastor, você, vai com a água, eu, 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 quando você, vai nascer, você toma, um litro de água, eu, 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 pra quem? pra ficar com a água, E se eu orar duas horas Eu pergunto aqui Eu vou falar uma quantidade de pessoas Na euforia a gente ora muito Na euforia a gente consagra No compromisso que você tem liberdade Eu falei pra você, pastor Pra não pegar esse congresso aqui Eu ourei três dias, eu dormi, jejuei três dias E eu vou falar uma pessoa que até agora não dormi Pra pegar a palavra de Deus Agora se você usar a presa, eu vou fazer A palavra de Deus E que é fácil, eu vou ligar a minha vida Porque acontece isso Porque pessoas olham pra palestra Jogo Toma cuidado Porque você tem que jogar A vida diz que Mateus capítulo 7 vai se escrever Não julguei isso que não seja jogado Da mesma maneira que medir, medir de ilusão também Da mesma maneira que você jogar Você já vai jogar por meio de pessoas Imagina se poderiam me desanimar, poderiam me bater Debateu Eu queria ir embora Aí de repente Deus Deus Nunca deixe o seu servo em um congresso Aquele que quer ter algum é aquele que é congresso O congresso serão aqueles transcritos e cegados Confundidos serão aqueles transcritos e cegados Por mais que seja curta Por mais que seja a função Se você está confiado no Senhor Ele não vai te desamparar Ele vai entrar em teu favor E vai te desamparar E vai te desamparar Agora de mim Dasurenco Dá-me un qualquer comus Darno Margo e M 수도 Vem toda Você tem que esцевar Esse um milagre não pode deixar o pé de orgulho de crescer, você tem que se cuidar por mais que você estiver, por mais que você estiver olha então, entenda uma coisa o senhor está me perguntando essa experiência para você entender que muitos espertos que muitos desistem e eu tenho jovens que aceitavam a crise e desistiram que eu falo para falar por pessoas sem sabedoria sem sabedoria, sem conhecimento de Deus sem dignidade de desperdição visto que era assim, quase a hora que o Espírito Santo de Deus faz pessoas que chegavam e Deus voltavam como se tem que ganhar, cheijo em mim e deram novos conselhos e eles se desinaram saindo da casa de Deus saindo da festa de Deus e hoje você consegue voltar no meio de Deus porque se esperavam, queriam ser pregadores queriam ser cantores queriam ser jovens e amores de Deus mas eu entendo uma coisa o João quando ele tem uma casa que tem os homacentos que foi Jesus Cristo quando ele tem alguém que tem é a primeira coisa que ele quer ser é um grande pegador quando ele tem alguém que mora ele se repita a gente morra e a questão não é vida ele quer louvar na casa de Deus e os homens que eles têm uma visão eles não têm mais que ser pegadores porque ele vai louvar a Deus por causa que ele se expõe por causa da luz por causa que o reino está dividido mas a vida desse o reino dividido não persiste mas até se faz a honrar de Deus vão vencer a oposição para a glória para os que usam a luz de Deus não tem mais que ser e na baixa o nosso Deus é o que é fiel mas os homens muitos têm caído você pode ver que é o os homens mais aleijados tem sido os nossos índios aonde a gente vai pregar a gente fala no Ceará que tem poucos homens os homens não conseguem permanecer na igreja porque não se sentem bem na igreja não se sentem a presença de Deus a pessoa se afasta dos homens não não o único qual eu tenho que ter que ter que ter no banco quantas vezes eu entreguei até ter dentro da igreja na dona da terra eu tenho quantos conversos que tiveram aqui e aqui numa situação eu vou dar uma boninha cair em Deus tinha um mal na igreja fazendo a minha vida por isso que estou aqui essa noite estrada não sei e as pessoas olham já ouvi uma coisa de vergonha a pessoa falou assim olha se você cair para frente é Deus se você cair para frente é diabo Ai Tem de tudo Mas meu Deus Não tem lugar, não tem mais Aí não tem jeito Se Deus quiser tocar na boca, não tem mais Se Deus quiser operar Nem tudo que cai Mas tem de nada A vida diz que Salomão fez uma oração E o São Carlos falou Cuidado para nós ficar de pé na presença de Deus Então nem tudo que ele cai Acha-se uma decisão de Deus Mas há aqueles também que Deus está enchendo O seu poder e o Espírito Santo de Deus E eu creio que nessa dor de Deus Vou chamar jovens, vou chamar vintes com o Espírito Santo de Deus E vão fazer a diferença para a glória E o Deus diz que sim Olha Jovens que esperam em Deus fazem a diferença Jovens que esperam em Deus Renovam suas forças Não ser mais rico Já que o Espírito Santo é mais grato Estava um salto E até ele na presença de Deus E ouviu o meu amor Ele quer se pôr para longe do dia Olha só, você é central A presença do salto de 1.40 Esperei-lhe com a ciência do Senhor E ele entrou para mim E ouviu o meu cantor A presença da igreja de capítulo 3 E o primeiro Tudo em seu tempo determinado Há um tempo determinado Para todo o propósito de Deus Que faz o céu O seu tempo vai chegar A glória vai chegar O dia de Deus de vontade vai chegar Espere Deus Que Deus vai te abençoar A glória e honra no nome de Deus E o abasso de Deus Amém Amém Mas está a parte de Deus Tão grande, tão grande Tão grande Uma luz tão grande Que a gente fica em diante de Deus E foi assim Meu amigo Por que dos seus irmãos Eu não resto tanto Não vai dar para terminar a mensagem Porque agora vai entrar Gênesis 27 A Bíblia diz Que a Bíblia Fiel a Deus Ele tinha 17 anos Ele é prima de congresso Pessoas pregam Pessoas falam sobre ele José Ele era filho de Jardim Ele tinha mais Três irmãos Que eram bombas Que viram Levim Judá Dan Namitado Gade Acer E sagrado E seram o dono Que eram seus irmãos E nós sabemos Que pela palavra de Deus Os seus irmãos Se adoresceram com ele Porque Ele trazia Na fama dos seus irmãos Por que ele trazia a fama Na fama dos seus irmãos Porque ele é um jovem diferente Ele é um jovem Fiel Nosso Deus Pai Todo-Poderoso Ele da glória Jovens fiéis Demonstram Aqueles que são infiéis Porque a vida De ser malatista Está vindo desde esse olho E outra vez Veria a diferença Daquilo que serve E daquilo que não serve a Deus Não de quando nós vemos Quando nós estamos Na casa de Deus Quando nós estamos na rua Quando nós estamos na faculdade Quando nós estamos na escola Nós vemos daquilo que serve E daquilo que não serve a Deus E a Bíblia diz Deus também me contemna Na encrolar de capítulo 15 Versículo 3 Diz Os olhos dos senhores Estão sobre toda a terra Condemando as pessoas boas E as pessoas más Deus está contemando tudo Deus está vindo tudo Porque Deus navia Cristo Navia José Um jovem fiel Dezessete crianças Mas desviadas no mal Era um homem íntimo Era um homem Succelo Era um jovem Que fazia com que o Senhor Vai agradar E fazia tanto Ele fazia com que o Senhor O Senhor não fazia Honrar o Senhor Pai e a Sua Mãe Hoje os jovens Hoje não honram a Mãe De Seu Pai e a Sua Mãe São jovens que muitos jovens Estão morrendo Morrendo é exigente Morrendo é muitas coisas Morrendo é comumente Morrendo é comumente Escuta as outras coisas Por quê? Porque honra o Seu Pai e a Mãe Acontece que é No capítulo 20, versículo 12 Honra o Teu Pai e a Mãe Para que sejam acrescentados Teus dias na terra Ao Senhor Teu Deus te dá Previver muito Sua carreira, jovem Honra o Teu Pai E a Tua Mãe Que está na terra Honra os Seus Pais Mas viram com ele Que Deus pediu Que os jovens Não quer morar os seus pais Não quer o nosso papai Não quer a nossa mãe Não quer oferecer Não quer vencer Não conselho E este jovem Talvez mesmo Ainda também O pior do jovem É da adolescência E a adolescência é de 15 É de 15 Até mais ou menos 20 anos E este jovem Tinha 17 anos Mas este jovem Honrava o Seu Pai E a sua mãe Este jovem Falava em 13 anos Carca 12 Ele disse primeiro Lembre-se do meu Criador O Teu da Polocidade Antes que venham aos dias Ao qual eu ia dizer Não lembre-se Como o Deputamento Lá você vai perguntar Mas como irmão Vamos verificar a minha vida Como eu vou levar a minha vida Como eu vou fortalecer Como você é um jovem Abençoado A presença de Deus Só isso na resposta Salto 269 Versículo 9 Como ele caralho O seu caminho Observando Conforme a palavra Do nosso Deus O Rei da Glória Se você conhece o jovem Se você conhece o jovem O jovem que é afastado Se tem alguém que é afastado Eu vi você dessa noite Fazer um compromisso Que é afastado Eu vou te ver o que é afastado Eu vou te ver o que é afastado Se você for decepcionado Se você foi desprecido No meu caminho Vem aqui Deus toma a honra Faz a tua vida Você que entrega a sua fé Jesus não sei se tem alguém Que é afastado Eu vou te ver o que é afastado Eu vou te ver o que é afastado Muitos jovens que são exemplos Muitos jovens pregadores Muitos jovens que são cantoras E você seja de pobre E seja realmente a Deus Porque desiste do mal para a glória Deus é Jesus Vamos falar Eu vou te ver o que é afastado Eu vou te ver o que é afastado Deus é afastado Ele gostou mais da noite Seja amabilidade Em nome de Jesus Cristo, hoje eu peço Amém.